Resumo dos capítulos da semana de 2 a 6 de maio de 2022, da novela Se Nos Deixam. Novela Se Nos Deixam. Capítulo de segunda-feira, 2 de maio de 2022. Sérgio sofre um ataque cardíaco e tem de ser levado para o hospital. Alice acompanha-o no caminho, quando ele lhe garante que a ama e que não quer continuar com Julieta. Gonçalo continua preso pela sua ligação à droga, mas Moisés e Mojica, conseguem libertá-lo, embora este último faça para os seus próprios interesses. De volta ao hospital, Julieta confronta Alice por estar lá. Sérgio tende se submeter a uma cirurgia de emergência e quando acorda pede para ver Alice, causando o desconforto de Julieta. Uma vez lá dentro, o jornalista pede desculpa a sua ex-mulher e pede-lhe que volte a juntar-se a ela. Novela Se Nos Deixam. Capítulo de terça-feira, 3 de maio de 2022. Sérgio propõe a Alice que retome a sua relação, assegurando-lhe que não quer continuar com Julieta e que só se preocupa em ter a sua família de volta. Entretanto, o jornalista não suporta que Sérgio passe tanto tempo com Alicia. Moisés quer marcar a data do casamento, enquanto Yara ainda não tem a certeza se deve avançar com o seu plano. No entanto, ela recebe notícias inesperadas que podem mudar o futuro da sua relação com o advogado. Sophie descobre que Luna tem as coisas que foram roubadas da sua casa, mas quando fala com ela descobre que o seu irmão as deixou ficar com elas. Entretanto, Martin continua sua investigação para encontrar o assassino de Simão e consegue encontrar um vídeo que mostra o momento da sua morte, o qual não só prova que, Paulo é inocente, mas também implica o pai de Luna como o verdadeiro culpado. Novela se nos deixa. Capítulo de quarta-feira, 4 de maio de 2022. Martin obtém um vídeo que prova que Touro foi o culpado pela morte do seu irmão. Quando ele conta ao seu pai e a Karina, eles começam a elaborar um plano para capturá-lo. Julieta confronta Alice, mas Rebeca defende-a com uma arma, causando alarme entre os seus amigos. Felizmente, conseguem acalmá-lo e Julieta escapa a ilesa. Por outro lado, Yara está a lidar com a notícia da sua gravidez, sabendo que deve casar com Moisés se quiser que Paulo seja livre. Contudo, ela não está disposta a guardar o segredo do homem que ama e visitam na prisão para lhe contar. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o sininho para saber tudo dos capítulos da novela. E se estiver gostando da novela se nos deixam, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Obrigado. Novela se nos deixam. Capítulo de quinta-feira, 5 de maio de 2022. Martim chega à casa de Touro fingindo estar lá por causa da amizade das suas filhas, mas isto levanta as suspeitas sobre o assassino de Simão. O detetive avisa imediatamente Touro, que, sabendo que o jornalista está atrás dele, começa a elaborar um plano. Enquanto isso, Sérgio descobre que Alice terminou seu relacionamento com Martim, o que só o encoraja mais a recuperar seu casamento. Então ele termina seu relacionamento com Julieta e a tira de casa. Novela se nos deixam. Capítulo de sexta-feira, 6 de maio de 2022. Paulo não dá mais emoção ao perceber que poderá ver seu filho crescer em liberdade, o mesmo que tanto merecia por ser inocente das acusações de que foi acusado. Mas tudo se complica, pois o verdadeiro culpado quer fazer desaparecer as provas. Por outro lado, Julieta se recusa a aceitar que Sérgio não queira continuar ao seu lado. Embora o jornalista deixe claro que não a quer mais em sua casa, já que quer reatar seu relacionamento com Alice, Julieta se recusa a acreditar nele. Em total estado de despeito, Julieta decide arruinar a vida de Sérgio e, para isso, recorre a Lucas, que conta na televisão aberta que Carranza seu pai. Desta forma, a honra de Sérgio está no chão, já que ele é acusado de abuso. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela se nos deixam em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.